Faltou, mano, cara, na moral, velho, foda-se, que pena que esse vóide tá apagado, mano, foda-se, vocês vão ver a coisa mais cringe do mundo, mano, arcanjo, eu vou, eu vou escrever o seu nome na parede com a minha língua, ó, bem babado, mano, tá escrito F, F de arcanjo, eu vou desenhar um, mano, eu vou desenhar a porra de um, vocês nem conseguem ver, né, eu vou desenhar, mano, agora, com a saliva, um coração, Sério, mano, você é foda, caralho, vai tomar no cu, eu vou...